Só neste domingo foram dois acidentes na rodovia do Contorno, em Poços. O primeiro aconteceu por volta das quatro da tarde. Dois carros bateram de frente perto de um hotel. Em um dos veículos, havia cinco ocupantes, sendo que três deles foram encaminhados para a Santa Casa pela equipe do SAMU. No outro veículo, havia apenas uma pessoa que não ficou ferida. O outro acidente aconteceu uma hora depois, por volta das cinco da tarde. Este acidente também ocorreu próximo ao hotel, a poucos metros de onde aconteceu a primeira ocorrência. A situação do Contorno está preocupando o deputado estadual Mauro Tramonte, que foi quem conseguiu recursos junto ao governo do Estado de Minas para a realização da obra. Tramonte visitou o trecho da rodovia que está sendo refeito. Assim que a rodovia do Contorno começou a ser asfaltada, nós começamos a acompanhar. Nós ficamos acompanhando direto e reto. Nós vimos os problemas que ela estava apresentando. Sob aquele negócio liso, um tipo de óleo, alguma coisa. imediatamente nós já entramos em contato com o secretário de Infraestrutura e Transporte de Minas Gerais, o Fernando Marcato, em Belo Horizonte. Conversamos com ele, enviamos solicitações, enviamos ofícios. Fomos pessoalmente conversar com ele, conversamos. E na época eu falei, olha, a gente precisa fazer um trabalho de novo nessa rodovia. É o que está sendo feito. É o que está sendo feito. Estão fazendo o trabalho de novo, nada mais justo. É que eu falo sempre. O deputado, ele tem aí, ele tem a possibilidade de fazer indicações e melhorias para todas as cidades de Minas Gerais. Mas ele tem a obrigação de fiscalizar o dinheiro público onde está sendo empregado. E é isso que nós fizemos. Cobramos para que fosse refeito o asfalto, melhorar essa situação e é o que está acontecendo. Então, nós vamos continuar acompanhando. E acredito que depois disso vai ficar excelente. Se não ficar, voltamos a cobrar e vai ter que refazer tudo de novo.